O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos cinco ministérios, entre eles o da integração nacional, o do trabalho e o da agricultura. O governo federal não poderia fazer, tanto que revogou o decreto agora, exatamente porque ele é inconstitucional, não poderia ter feito nunca. E a gente não utiliza as forças armadas para garantir lei e ordem decorrente de uma manifestação como a de ontem. Até porque os casos de depredação, os casos de vandalismo, seriam facilmente controlados pelo policiamento que tinha. Ali houve infiltração, claramente. Nós temos fitas que mostram que houve infiltração para acabar com a manifestação. As imagens são violentas, são violentas, precisava sim ter policiamento, mas não os militares. Segurança pública não se faz com os militares, eles não são preparados para isso e nem gostam de fazer isso. Não é papel deles. Bom, ela disse o seguinte, vou abrir aspas. Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI e do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação. Invasores, terroristas, golpistas, eram todos da turma do Bolsonaro. Vão pagar por seus crimes. Fecho aspas.